Muito boa tarde internautas da JMV TV e estamos de volta com mais uma edição do JMV Notícias desta segunda-feira dia 12 de dezembro do ano 2011. Desejando a todos uma boa semana também aqui na abertura do JMV Notícias cumprimentando todos os aniversariantes, muita paz, muita saúde para todos. Os destaques desta edição, idosos ligados à assistência social da Prefeitura de Nael encerram suas atividades. População, prestigia, Natal mais encantado e Timó no fim de semana. Homem fica gravemente ferido em tentativa de homicídio da Ilhota. Briga em Bartermina e morte em tentativa de homicídio em Blumenau. Homem morre afogado em Camboriú. São alguns dos destaques do JMV Notícias. Um núcleo de educação infantil moderno. Assim é a creche Luar Encantado no bairro dos Estados, recém-inaugurada pela Prefeitura de Timbó. Agora com 120 atendimentos, foi dobrada sua capacidade. As novas instalações possuem salas amplas, todas climatizadas e monitoradas por câmeras. Mais de meio milhão foram investidos na creche Luar Encantado. A creche Luar Encantado também vai gerar economia, já que antes estava num prédio alugado. O benefício é bom, eu gostei, porque antes eu morava lá na Quintino, né, daí lá não tinha vaga, né, tá sempre cheio. Daí com a abertura dessa creche eu consegui trazer ela pra cá, consegui encaixar ela aqui nessa creche, né. Outras duas creches estão em andamento, uma na Vila Germer, com previsão para ser entregue até o final desse ano, e outra no bairro Dona Clara, para ser entregue em 2012. Com a construção destas quatro creches, a Prefeitura de Timbó vai acabar com a histórica fila de espera por vagas. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br Ok, internautas, estamos de volta, JMV Notícias, vamos com a previsão do tempo, ouvir ele colocando aí na telinha do seu computador, a previsão do tempo para terça, quarta e quinta-feira, aqui em Timbó e região conforme a Climatempo. Olha, para amanhã, terça-feira, dia 13, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura mínima 20, máxima 26. Não vai aí, amanhã, terça-feira, não vai estar tão quente quanto hoje. Aqui em Timbó, onde os termômos na tarde dessa segunda-feira chegaram a atingir a casa dos 30 graus. Vamos para quarta-feira, mínima 18, máxima 24. Vamos ter tempo instável na quarta-feira, conforme mostra aí na telinha do computador. Quinta-feira, mínima 17, máxima 25, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Sexta-feira não está aparecendo aí na telinha, mas o sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia, mínima 17, máxima 25. As informações, setor policial, um homem morreu e outro está internado em estado grave lá em Blumenau, depois que os dois se envolveram em uma briga na rua Rui Barbosa, no bairro Progresso. A discussão teria começado em um bar, conforme informações da Polícia Militar lá de Blumenau. Moacir de Oliveira, 57 anos, teria discutido com Antônio Carlos Mendes dos Santos, 40 anos, e ido até em casa buscar uma arma. Ao voltar para o bar, disparou contra Santos, que morreu no local. Revoltado com fato o irmão da vítima, Ricardo dos Santos, de 30 anos, usou um cadete com placas de Blumenau para atropelar Oliveira, que teve ferimentos graves. Oliveira foi levado para o Hospital Santa Isabel de Blumenau, onde permanece internado na UTI. O estado dele também é grave. Ricardo dos Santos foi detido pela Polícia Militar e conduzido à central de polícia lá de Blumenau. Outros destaques do setor policial, um homem de cerca de 35 anos, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado quando atravessava a BR-101, na manhã de hoje, em Araquari, no norte do estado. Acidente que aconteceu no quilômetro 64 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima já estava morta quando o socorro chegou. Motorista do carro, João Marciano Francisco, 64 anos, foi levado em estado grave para o Hospital São José de Joinville. Ele dirigiu um classique com placas de Jaraguá do Sul, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Outras informações ainda do setor policial. Dois homens de 32 e 36 anos foram presos sexta-feira em Ituporanga por venda de drogas no bairro Seminário. A ação foi feita em conjunto entre a Polícia Civil e Militar para cumprimento de mandado de prisão da dupla. Os policiais encontraram na residência de um deles pequenas pedras de craque e também cocaína. Na casa do outro suspeito também foram localizados pedras de craque. Os trabalhos de investigação da venda de drogas duraram três meses e partiram de denúncias de moradores do bairro. Os presos foram levados para a unidade prisional de Ituporanga, segundo a própria Polícia Militar. Outra informação, o homem fica ferido, o Jaime de Souza, de 67 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite de ontem no bairro Pedra de Amolar, em Ilhota. Informações repassadas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, diz que Souza estava em um bar na companhia da filha. O jovem teria chegado ao local e provocado a moça, o que teria irritado o pai dela. Depois de uma discussão, o jovem foi até o gol, em que usou para ir ao bar e pegou um facão. E de acordo com a PM, ele usou esse objeto para acreditar Souza na cabeça. Com ferimentos graves, Souza foi levado ao hospital Marieta Arconer-Bornaus, em Itajaí. O suspeito fugiu com o gol e não foi encontrado, até o momento, pela Polícia Militar, lá de Ilhota. Outra informação ainda do setor policial. Um homem de 44 anos morreu afogado ontem em Baldeário Camboriú. Segundo o Instituto Médico Legal, ele estava atravessando o rio Camboriú a nado, quando se afogou. O acidente ocorreu próximo da balsa que faz a travessia entre a Barra Sul e o bairro da Barra. A vítima foi identificada como Wilson de Oliveira. De acordo com o Instituto Médico Legal, ele era pedreiro na cidade de Camboriú. Mais informações do setor policial, nas últimas 24 horas. Vemos aí caixa eletrônica que foi arrombada lá em Blumenau. Já virou moda, né? Caixa eletrônica de ser arrombada. E um caixa eletrônico do Banco Santander foi arrombado na madrugada de ontem, na rua 2 de Setembro, no bairro Itopava Norte, em Blumenau. A polícia militar foi acionada e encontrou a estrutura danificada e ainda havia fumaça no local. Uma representante da agência da unidade foi ao local, mas não soube informar a quantidade levada pelos marginais. O Instituto Geral de Penícias também esteve na unidade logo após o furto. E até agora também não há informações dos elementos. E ainda antes do intervalo comercial, um carro que transportava cerca de 600 quilos de maconha foi interceptado por policiais militares na manhã de hoje, quando seguia pela BR-280 Rio Negrinho, no Planalto Norte do Estado. Informações à polícia militar. A ação foi motivada por uma denúncia. O motorista dirigiu um Astra, Bege, e havia saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Balneário Camboriú. Ao ser abordado, ele se entregou sem oferecer resistência e depois foi levado para o presídio regional de Mafra. Conforme a PM, a apreensão desta segunda-feira está entre as maiores de todo o ano em Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois tem mais informações aqui no JMV Notícias.